Por gentileza, amém, segure o bebezinho no colo, obreio, peço sua ajuda, por gentileza, pegue no colo, consiga interter, porque Deus quer falar com a igreja. Existe alguém aqui que precisa ouvir Deus falar. Então, por gentileza, amém, por favor, pastor, presbítero Rafael, que Deus te use, Senhor, e Deus te use. Glória a Deus, com Deus a Deus, com a paz do Senhor, amém? Amém! O primeiro dos irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém! Glória a Deus, com o Senhor de alegria, nós estamos aqui nesta noite para modificar a missão do Senhor, essa feita de um culto tão importante, culto de missões, que Deus possa abençoar a vida do pastor José Lino, e da sua esposa Gisela, que Deus possa abençoar este ministério, que tem uma visão muito linda, que Deus possa abençoar a vida de todos os irmãos. que Deus possa abençoar a vida de todos os irmãos. Abra a sua Bíblia comigo, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo esse livro de João, capítulo de número 10. Glória a Deus! Glória a Deus! João, capítulo de número 10, como aqui já foi anunciado, estou aqui acompanhando com a minha mãe, passou um carro, que enquanto estava na bagunça, a minha mãe estava orando por mim. Glória a Deus! Glória a Deus! Eu sou fruto de oração. Sabe o que é isso? Não desista de orar pela sua família, porque eu sou um milagre. Diga amém! Amém! Glória a Deus! Toma um beijo de orar. Glória pela sua família, e pode ter certeza que Deus vai fazer um grande milagre, assim como fez a minha vida, e a sua vida também. João, capítulo de número 10. Vamos fazer a leitura, versículo de número 39, e o versículo de número 40. Glória a Deus! Glória a Deus! João, capítulo 10, versículo 39. Quando os acharam, eu digo amém. Amém! Vocês estão aí ou eu estou sozinhos? Amém! Glória a Deus! Aleluia! Diz assim o versículo de número 39. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos, e retinou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. Eu vou ler novamente o versículo 40. E retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. Diga amém! Amém! Feche os teus olhos em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, fizemos aqui menção da sua palavra nessa noite. Deus, fala mais um pouco conosco nessa noite. Nos alimenta com sua palavra, com sua presença, que possamos sair daqui transformados, renovados e cheios pelo poder da sua santa palavra. Pai, repreende todo o impedimento das regiões espirituais. Segura tudo que o diabo tentar fazer, meu Pai, para fazer com que essa pessoa não compreenda, para fazer com que essa pessoa não entenda a palavra, repreenda todo o mal, Pai, e que possamos sair daqui, meu Pai, transformados e capacitados pela tua santa palavra. e a igreja diz Amém! Glória a Deus! Deus te vamos! Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, os primeiros três evangelhos, evangelhos do evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, eles são conhecidos como evangelho sinótico. A palavra sinótico é uma palavra grega, que significa a partir do mesmo ponto de vista. Mateus, Marcos e Lucas é enquadrado como evangelho sinótico, que significa a partir do mesmo ponto de vista. O que é isso? Imagine que uma certa rodovia aconteça um acidente. Nesse acidente tem três emissoras de televisão transmitindo aquele acontecimento. E cada emissora de televisão tem o seu jeito de transmitir a notícia. Só que elas estão, cada uma do seu jeito, transmitindo o mesmo acontecimento. Mateus, Marcos e Lucas é assim. Eles transmitem o mesmo acontecimento, mas de formas diferentes. Por quê? São também conhecidos como evangelhos missionários. Dizem que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como evangelhos missionários. Por quê? cada um dos evangelistas direcionam o seu evangelho a um povo específico. Mateus direciona, especifica o seu evangelho para os judeus. Ele direciona o evangelho de Mateus, ele direciona para o povo judeu. Marcos, ele direciona o seu evangelho para os romanos. Lucas direciona o seu evangelho para os gregos. Como eles estão escrevendo e direcionando o seu evangelho a um povo específico, eles têm que se enquadrar, enquadrar aquele evangelho de acordo com a cultura que aquele povo vivia. Como Mateus que escreve aos judeus. Judeus só acreditam em uma pessoa que tem liagem. A pessoa precisa ter uma liagem, ela precisa vir de uma descendência para que os judeus acreditem nas palavras daquela pessoa. É por isso que Mateus vai iniciar o seu evangelho com a genealogia, mostrando que aquele Jesus que pregou a eles, eles precisam apresentar um Jesus que tinha uma genealogia, que tinha uma família, que tinha uma linhagem. É por isso que Mateus inicia o evangelho mostrando que Jesus era da linhagem de Davi. Então, eles precisam comprovar Jesus de uma família, de uma linhagem, para que a história, para que a mensagem de Jesus tenha peso. Marcos escreve para os humanos, Lucas escreve para os gregos, e eles vão se enquadrar de acordo com a cultura daquele povo que vão vir. Os gregos só acreditam numa pessoa que é poderosa e é um Deus quando esse Deus tem poder sobre as coisas da natureza. Eles só vão acreditar que alguém é Deus se esse alguém não tem fraqueza, se esse alguém domina a natureza, domina o céu, domina a terra. Perceba que Lucas vai transmitir um evangelho apresentando um Jesus que domina o céu, que acalma a tempestade. Aleluia! Jesus que anda sobre as águas. Para quê? Para que eles recebam aquele como verdadeiro Deus. Diga agora Deus por isso. Só que João em contraponto é diferente. João não se enquadra nos evangelhos sinóticos. Quando João escreve o seu evangelho, quem está entendendo diga bem. É quem vai ligar. João foi o último evangelho a ser escrito. O primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. E o evangelho de Marcos serviu de material de estudo para Mateus e para Lucas escrever o seu evangelho. Só que quando João escreve o seu evangelho, ele escreve por dado de aproximadamente 85 d.C. isso. E quando João escreve o seu evangelho, é em resposta à igreja. Por quê? A igreja, até aquele tempo, tinha os três evangelhos. Mas os três evangelhos não transmitem Jesus como João os transmitiu. Então João, quando escreve o seu evangelho, ele quer apresentar um conhecimento mais profundo de Cristo para a igreja. Então quando João escreve o seu último, apesar de ser o último evangelho a ser escrito, ele vai apresentar um conhecimento de Cristo aprofundado que até o momento a igreja não tinha. Perceba que Mateus vai iniciar o seu ministério dizendo que Jesus era filho de Davi, que ele veio da descendência de Davi e que ele é o verdadeiro herdeiro do trono de Davi, do trono de Jerusalém. Enquanto você olha Mateus mostrando Jesus que veio da linhagem de Davi, quando você abre João, você não vê João transmitindo do mesmo jeito. João é conhecido como evangelho universal. Por quê? João não limitou o seu evangelho a gregos, a romanos e a judeus. Quando João escreve o seu evangelho, ele pensa no mundo todo. Ele não se enquadra numa cultura. Quando Mateus escreve o seu evangelho, ele escreve a pensão dos judeus. Quando Marcos escreve o seu evangelho, ele escreve a pensão dos romanos. Quando Lucas escreve o seu evangelho, ele pensa nos cremes. Mas quando João escreve o seu evangelho, ele pensa em nós. Um povo totalmente diferente da cultura que eles tinham. É por isso que é conhecido o evangelho universal. E isso aqui é para você glorificar Deus. Mateus diz assim, Jesus veio da descendência de Davi. Jesus é da linhagem de Davi. Mas quando João começa o seu evangelho, ele não traz como Mateus. Enquanto Mateus dizia, ele é filho de Davi, João escreve, ele estava no princípio. Vou repetir isso. Mateus dizia, ele veio depois de Davi. E João dizia, antes que Davi existisse, ele já existia. era o verbo, estava com Deus sobre o princípio. tudo que existia hoje foi perdendo dele. Sem ele, nada existia. Agora fica Deus político. João vai trazer algo mais profundo, conhecimento mais profundo de Cristo. E todo mundo conheceu o Cristo e o Davi. João apresenta o Cristo que criou e não foi criado. que é alfa, ômega, poesia e viva. Com aleluia. João, no seu evangelho, para a gente entrar aqui na mensagem, fica aqui umas quatro horas, até brincar, pastor, olha Deus. João, quando escreve o seu evangelho, ele vai comprovar que Jesus era filho do Deus vivo. nós lemos o capítulo 10. Se você na sua casa ler os capítulos anteriores do capítulo 10, você vai enxergar um embate entre os judeus e Jesus. Sempre que Jesus estava pregando e ele dizia no meio da mensagem eu sou filho de Deus, a Bíblia diz que os judeus já começavam a arquitetar flancos para matar ele. Era só Jesus dizer eu sou filho, pronto. As pessoas já começavam a arquitetar flancos para destruir ele. A Bíblia diz que uma certa feita Jesus estava pregando no capítulo 5 de João, se não me para a minha hora, versículo de número 16, a Bíblia diz que Jesus estava pregando e quando chegou no ponto da mensagem que ele disse eu sou filho, a Bíblia diz que a raiva dos judeus aumentou, eles falaram que a gente precisava matá-los. Mas eles não querem matar Jesus porque Jesus era uma pessoa famosa. Eles não queriam matar Jesus pela influência que Jesus tinha perante os homens. Eles não queriam matar Jesus porque em volta de Jesus tinham pessoas importantes ou não. Eles queriam matar Jesus porque Jesus era filho. a raiva deles não é porque Jesus tinha um caro deixava de ter. Porque Jesus tinha um bom emprego deixava de ter. Eles queriam matar Jesus porque ele era filho. O diabo não quer te matar pelo que você tem. O diabo não quer te destruir pela influência que você tem dentro dos homens. Ele quer te destruir porque você é. E quando o diabo se levanta é motivo de glorificar. por que? É sinal que eu sou filho. Aleluia. Glória. Ser filho é para quem crê em Cristo como diz João. Aqueles que creram em Jesus devem ser feitos filhos. Então ser filho é ter poder. Ah, vou repetir isso. Por que que o diabo quer destruir você? Porque você é filho. Se você é filho você tem corpo. então não fique chorando pelo Senhor dizendo que você não consegue. Então não fica chorando pelo Senhor porque você é filho e filho tem poder. E Deus te trouxe aqui hoje nesse culto para dizer usa o poder de filho que você tem. Usa a autoridade de filho que você tem. Deus te empregou em suas mãos autoridades. Usa ela. Aposto que o Paulo disse assim que o Espírito que me foi dado o Espírito de adoção de filhos me deu a oportunidade de dizer abapai. Sabe o que significa abapai? Abapai é uma palavra aramaica e é uma palavra que significa paizinho. Só que essa palavra só era dica dentro de casa na mesa com pai. Eu podia chamar ele de pai lá fora mas dentro de casa era paizinho. Para quem para fora é pai mas quem tem intimidade com ele e quem senta na mesa com ele todo dia para conversar através disso através do Espírito eu tenho o direito de clamar abapai é sinal que eu tenho acesso à precisa então eles estão querendo matar Jesus porque Jesus era você está entendendo porque tem pessoa que não gosta nem de olhar para sua cara eu convenci o meu lá que o trato ele vem mas ele não olha a minha cara bom dia ele responde porque a gente é filho e ele é budista não vou com ele bom dia bom dia às vezes você não entende porque tem pessoas que não suportam você não fez nada para ela não suporta aqui você é filho e o bom do filho que ele transmite a imagem do pai glória a Deus o bom do filho que ele vai proclamar o pai ensinou para ele em casa então vai sempre ter uma briga entre judeus e jesus sempre pelo fato dele ser filho uma certa feita jesus estava pregando olha isso aqui que eu vou me aprofundar mais jesus estava pregando ele estava perante o seu povo pregando aí ele disse assim eu sou filho quando ele disse eu sou filho de 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 discípulos que andavam com ele disse já não ando mais parei de andar com ele mas eles vão deixar de andar por causa que ele era filho as pessoas próximas começam a se afastar simplesmente pelo fato isso é filho simplesmente por ter um chamado muitas pessoas se afastam aí a bíblia diz no capítulo de número 7 que jesus estava pregando e no meio da pregação estavam os irmãos de jesus quando ele disse eu sou filho de deus os próprios irmãos começou a se afastar porque filho faz vontade do pai e quem se afasta de você é porque não gosta de fazer a vontade do pai vai bebendo aí os próprios irmãos de jesus começam eu não ando mais com ele é meu irmão mas não ando mais está falando que é filho só que jesus nunca teve dúvida do seu chamado eu só tá aqui dentro quem tem chamado você tá ouvindo essa mensagem não quero ficar em dúvida será que eu sou não você é chamado eu vim pregar pra você hoje Deus tem chamado sobre a tua vida diga bem por isso eu quero me ensinar uma palavra sobre o teu coração que tem por tema jordão lugar de memorial repete comigo jordão mais forte jordão lugar de memorial eu vim pregar pra quem tem chamado o texto que nós lemos do capítulo 10 se você for ler o versículo de número 22 vai explicar o texto e diz que estava acontecendo uma festa em Jerusalém e a festa que está acontecendo aqui é a festa da dedicação só que Flávio José chama essa festa de festa das luz se eu vou parar no pré Flávio José diz assim essa festa pastor Josemi é conhecida como a festa das luzes porque o que era comemorado nessa festa a restauração do culto do tempo em 167 antes de Cristo no período intervírico aqueles 400 anos que Deus não fala não usa a propeta o homem chamado Antioquio Epifânio entra dentro do tempo que foi reconstruído coloca uma estátua dos eus naquele deus na mitologia grega chamada zeus e coloca uma porca sobre o altar sacrifica a porca só que porco na bíblia é animal imundo e aquilo que é imundo quando toca naquilo que é puro aquilo que é puro deixa de ser puro se torna imundo quando pega o animal aquele porco que é um animal imundo e não serve para sacrifício e decola ele e joga o sangue sobre o altar contamina o altar porque o sacrifício tem poder para contaminar o altar e eu posso depois de um altar contaminado colocar o meu melhor sobre o altar Deus não recebe porque o altar está contaminado eu posso colocar o meu melhor sobre o altar mas se o altar não tiver purificado Deus não recebe pode ser o melhor que eu tenho mas se ele não tiver purificado é como Jesus quando for apertar se tiver vívida com alguém se conserta purifica e deixa aleluia como Elias quando foi oferecer o sacrifício o que ele fez primeiro preparou o altar porque é o altar que me liga a Deus quando eu entro no altar eu me desligo do homem e ligo a Deus altar profanado eu posso dar o melhor e não recebe e pra um altar pra Deus receber o que é deixar com o altar se ele tiver impuro ele tem que passar por um ripó de purificação e santificação porque Deus não recebe tudo que é deixar com o altar tem que dar puro agora esse altar aqui se tiver contaminado eu posso dar o meu melhor Deus não recebe então eu preciso passar pela santificação lembra que eu disse que o altar me liga a Deus se eu não tiver santificado a vida diz que sem santificação eu não vejo tem glória a Deus então esse altar tem que passar pelo santificado tem que se santificar pra Deus receber eu posso vir no culto e dar glória bem alto isso não quer dizer que ele recebeu se não tiver santificado ele tá assim é Deus normalmente quando eu prego essa mensagem é com que glória a Deus mas eu tenho que passar pelo ritual de santificação quando aquele homem coloca a porta sobre o altar e derrama o sangue sobre o altar contamina e quando ele fez isso ele fez no dia 25 de dezembro de 167 aí depois de 3 anos o sumo sacerdote chamado Judas Macabeu filho de Matatias ele vai purificar o altar porque só tem direito pra purificar o altar o sacerdote aí ele vai fazer o ritual de purificação quando o altar é purificado e santificado o povo impede agora eu vou me ligar com Deus novamente agora Deus vai receber meu louvor porque ele levanta o pra santificar o altar vou repetir talvez você é um sumo sacerdote da tua casa o único crente da sua casa quando você ele fica o altar Deus te liga com a tua casa vou repetir isso toda vez que você se santifica porque a Bíblia diz que o marido pode estar agora lá no bar mas se a mulher estiver no culto se santificando ela santifica ele a mãe pode estar aqui o filho está perdido mas a Bíblia diz que ela aqui santifica o filho que está lá olha Deus aí o altar é santificado e quando ele santifica o altar foi no mesmo dia que foi profanado há três anos atrás no dia 25 de dezembro então todos os anos dia 25 de dezembro eles vão comemorar a festa da dedicação quer dizer a restauração do culto Deus agora está recebendo de novo está entendendo? Deus agora está começando a receber e responder no voo da igreja todos os anos eles vão celebrar no dia 25 essa festa por que que Flávio José o chama de festa ai se você não der glória Flávio José o chama de festa de festa das luzes por que? no período de oito dias que era comemorada essa festa eles pegavam uma lamparina acesa com azeite e colocavam na porta de casa aí Flávio José por dizer que quando você andava na rua você viu um monte de lâmpada por isso que eles chamam de festa das luzes colocada na porta de cada casa mas a casa que tinha luz na frente era sinal que estava comemorando a restauração do culto você vai entender quando a lâmpada estava acesa o símbolo da luz da lâmpada significava o brilho da liberdade vou repetir quando a lâmpada estava na porta da casa acesa a luz da lâmpada significava o brilho da liberdade todo dia durante oito dias eles colocavam uma lâmpada na porta me ajuda aí que eu sou daquele pregador preciso que a empresa come comigo que eu sou de orgulho ó primeiro dia uma lâmpada vamos lá vai dois vai três vai quatro cinco seis sete oito quantas lâmpadas oito então quanto mais lâmpadas tem mais luz é é deixa eu me escondificar só pra você começar agora aí o diabo o diabo tá lá na rua o diabo tá lá na rua sou meio fricalhão aí tá lá pastor vou escravizar aquela casa aí o demônio do lado fala não dá não por quê? a lâmpada aleluia o diabo fala vou escravizar a casa da como se já tem a luz da liberdade em primeiro momento da casa o diabo escraviza o que tá livre e só tinha a lâmpada na casa quem estava no tempo celebrando o altar do Senhor está a pessoa dizendo pra você tá aqui hoje mas na tua casa tem lâmpada vou esperar ela sair de casa quando ela sair eu entro e acabo com tudo aí a mulher ou o homem sai pra trabalhar ele avisa agora eu vou entrar mas a lâmpada ficou aleluia Deus vou lá que eu vou destruir agora mas quando a gente sai a lâmpada continua olha o que o Senhor fala não se preocupa com a tua casa não a lâmpada tá cessa aleluia Deus sem entender não se preocupe com a dica que você tem que pagar na segunda-feira eu venho aqui pra um tempo sempre pra voltar mas a lâmpada na tua casa tá cessa o diabo não vai escravizar teu filho o diabo não vai escravizar me compreendo pra temperamento o diabo não vai escravizar ela é livre tua família é livre tua casa é livre e a pia que ele pode adorar quem é que ele pode adorar aleluia 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 talvez você eu tô aqui preocupado com o ar é você saiu mas a lâmpada ficou aleluia Deus obrigado aleluia então quando andava na rua era um monte de lâmpada imagina aquilo o tanto de casa que tem aqui o tanto de lâmpada que tá por aí com o escritório o diabo eu não gosto de luz e lá tem aleluia vamos lá e Jesus tava nessa festa Jesus tava nessa festa então eles estavam celebrando o tempo então eles estavam no tempo Jesus foi uma pessoa que nunca teve dúvida do chamar e eu disse que eu me empregava pra quem teve chamado aleluia Jesus nunca teve dúvida do chamado nunca independente se Jesus tinha pessoas que apoiava ele ou não independente se Jesus recebesse palavras contrárias independente se Jesus fosse abandonado pra ele ele nunca teve dúvida do chamado ele sempre teve certeza nunca ele duvidou do chamado perceba que nos capítulos anteriores a família ele abandonou os próximos abandonou ele tava recebendo ameaça de morte tava tentando prender ele mas ele nunca teve dúvida você nunca vai ver uma pessoa na bênção com dúvida do chamado nunca você nunca vai ver uma pessoa reclamando na bênção oh Deus deixa eu ver aquela casa de três andares eu queria morar na rua Jesus deixa eu ver aquele carro em português na pé você sempre vai ver pessoas reclamando num momento de dificuldade você nunca duvida no chamado de Deus na tua vida quando tudo tá tudo certo aonde você vai tem porta aberta aonde você coloca a mão agora quando tudo começa a dar errado as dez portas abertas fechou o caminho que tava reto ficou todo tudo começa a travar tudo tá travado aí a gente começa a questionar o chamado de Deus na nossa vida ninguém questiona Deus quando tá tudo ok mas quando as coisas começam a travar e Deus nos prova a gente começa a questionar será que o seu chamado mesmo? Jesus nunca teve dúvida independente do que ele passasse Jesus sempre teve convicção do seu chamado e de sua missão da sua obra na terra independente do que ele passava ele sabia que ele tinha uma missão a ser cumprida independente se ele tinha apoio independente se alguém acreditava ou não ele ia concluir aquela missão que ele foi designado a fazer aí a Bíblia diz que Jesus estava no tempo isso me chama muita atenção versículo de número 23 diz assim e Jesus andava passeando Jesus andava passeando vamos só entender o que Jesus tava passeando vem comigo na mensagem ele foi traído repete comigo ele foi traído Jesus recebeu ameaça de morte a família deu as costas alguns da família quem andava junto e acreditava deixou de acreditar não acredita mais estavam tentando prender Jesus mas ele estava dentro do templo andando passeando olha o que ele estava passando sabe o que significa a palavra passear a palavra passear significa andar uma certa extensão com dois intuitos exercício ou distração Jesus não foi pro tempo fazer exercício Jesus foi distrair sabe o que significa distrair tirar o foco de algo que tá me cansando e colocar minha cabeça e eu pular pra esfriar minha cabeça só pra descodificar você entender e dar o glória Jesus estava passando por tudo aquilo a cabeça cheia mas ele foi expirar a cabeça aonde Jesus estava sendo perseguido ameaçado de morte estava tentando prender a família abandonou os discípulos abandonou mas com a cabeça quente ele foi expirar aonde por que tem crente que contar que a cabeça cheia não vem pro corpo hoje eu não tô bem não vou adorar que Deus não vai receber com a cabeça cheia repete comigo o tempo é lugar de esfriar a cabeça isso vai pra alguém que as vezes por causa de qualquer coisa deixa de vir pro culto porque eu sei que eu não tô pegando pra parede nem pra cadeira tem alguém que quando não tá vem falando nem vou pro culto hoje quando você não estiver bem aí que você vem mesmo pra sair melhor por que que você vem pro corpo com a cabeça cheia você entra aqui pesado depois que você louva Deus você sai aqui ainda é lugar de refúgio eu disse que Jesus nunca teve dúvida e quem tem convicção do chamado não esfria a cabeça no bar não esfria a cabeça nas drogas não esfria a cabeça na rua quem tem convicção no chamado esfria a cabeça diante do altar de Deus cheio de passar qualquer coisinha querendo parar de vir ao culto aqui é lugar de entrar mal e sair bem é lugar de entrar cair e sair de pé eu estou dizendo que esse é lugar e sair transformado talvez você entrou com a cabeça cheia preocupado com a dica Deus está dizendo então eu vou mandar certo tu vai sair daqui diferente mas acredite na palavra aleluia vou pregar uma vigília daqui a pouco aleluia olha pra cá Jesus estava passeando olha só olha isso lembra do que eu disse que Jesus estava passando mas ele estava passeando no tempo imagina alguém língua de gravata perto isso aqui é o língua de gravata imagina ele olhando para Jesus está passando uma prova e está aí sorrindo dentro do tempo está com a vida toda quebrada mas ele estava dentro fica você já percebeu que tem que você conhece de pé que ele está passando uma prova terrível mas ele entra no puto assim sabe o que é isso convicção do chamado tem pessoa que passa isso e entra no puto assim Jesus você está bem agora olha quem tem convicção da chamada olha olha quem tem certeza que é chamado por Deus ele pode estar quebrado ele não deixa de liberar ele não deixa de reger ele não deixa de pregar independente do que ele passe quando você vê o tempo toda hora assim o que você passou a sua percepção se você pegar uma lista e perguntar para todo mundo antes um tem uma prova pior que o outro sempre tem alguém passando algo pior que você mas olha essa pessoa como ela está sorrindo às vezes o cara está todo quebrado mas ele não deixa de pregar a mulher está toda quebrada mas não deixou de louvar Deus sabe o que é isso convicção do chamado ele está exercendo no fundo dele como foi dito o sofrimento seu está gerado em outro lugar por isso que você não pode parar de pregar por isso que você não pode parar de orar por causa de qualquer coisa você vai parar de orar na tua casa quantos livramentos Deus não já deu através da sua vida e vai parar com o que Deus colocou uma missão na tua mão é na tua não é na mão do ciclante na tua e você precisa exercer isso que Deus colocou em tua mão não retorceca continue avante tem almas precisando de você eu vou dizer algo às vezes a gente nós cantamos um louvor que diz assim eu vou eu vou mas sabe o que eu aprendi pastor me entenda às vezes a hora que a gente mais mente é na hora do louvor porque a gente fala assim eu quero ir mas na verdade não é verdade se Deus falar vai lá vou não vai exprimir isso pra minha vida depois eu vou quando você pedir pra Deus acredite ele vai colocar você aonde você quer aonde ele quer quando você fala Deus eu quero ir ele vai te colocar onde precisa que você não onde você quer ir porque se Deus fosse perguntar pra todo mundo você quer ir eu quero ir pra França quero ir pra lá quando Deus pegou Ezequiel e colocou no vale Deus não pergunta pra Ezequiel se Ezequiel queria no vale Deus só pegou e colocou porque profeta vai pra onde Deus quer que ele vá não aonde ele quer ir se Deus for perguntar pra mim onde você quer ir eu vou falar o melhor lugar é por isso que Deus tu pergunte e já coloca a gente no lugar eu só quero pregar eu só quero pregar no lugar bom vai lá e toma pega aí Deus tem glória Deus ou acabou Jesus está lá diante do tempo diante do altar louvando a Deus passeando quando a Bíblia diz que Jesus estava andando passeando eu entendo que Jesus estava em movimento porque quem anda se movimenta quando Jesus está se movimentando dentro do templo os inimigos a Bíblia diz que os judeus cercaram aqueles que se levantam contra o ministério contra o chamado eles se levantam e rodeiam Jesus porque é que os judeus vão rodear Jesus pra bloquear a movimentar você acha que o diabo quer parar quem está parado o diabo não quer matar quem está morto ele quer matar quem está vivo ele quer parar quem está em movimento por quê? quando alguém está em movimento ele vai em um lugar que não tem movimento e ele causando movimento deve movimento para ter lugar pregador por que o diabo está se levantando tanto contra a minha vida? porque você está em movimento e quando você está em movimento você leva movimento onde não tem glória a Deus você já viu uma engrenagem você pega uma engrenagem pode ser a menor que foi colocar ela se você ligar ela todas as grandonas todas vão rodar só porque uma se movimentou glória a Deus por isso o diabo quer parar você porque você está causando movimento e o diabo odeia crente de movimento glória a Deus vou repetir o diabo não suporta crente de movimento glória a Deus alguém entra para o culto e fala assim hoje é o último culto terminou aqui eu vou me matar aí vem o pregador lança a palavra ele está em movimento e ele causa movimento porque ele estava parado o diabo falou eu preciso parar ele alguém está em casa todo quebrado aí você bate na porta eu falo vim orar aqui hoje quer dizer você está em movimento foi causar movimento onde não tinha é por isso que ele quer parar e eu glorifico a Deus quando ele tenta me parar que é sinal que eu estou em movimento aleluia sabe o que eu costumo dizer crente que está muito perto da igreja e não passa a prova não está sendo crente de verdade tem alguma coisa errada não tem a conta eu estou 20 anos na igreja só estou na peça nunca passei uma prova tem alguma coisa errada pode ver você começa a fazer uma campanha de oração falada começa a pregar falada começa a liderar falada sabe por que? movi as vezes você não abre a boca para pregar mas o seu testemunho está causando movimento em pessoas eu estou parado e ele está passando uma coisa pior do que ele está em movimento pode movimentar também glória a Deus não deixe de se movimentar porque enquanto você causa movimento enquanto você se movimenta talvez você não perceba como já foi dito mas está acontecendo muitas coisas que você não está conseguindo enxergar aleluia as vezes uma oração que você faz para alguém que está no campo você não imagina mas Deus deu o livro a mim glória a Deus Deus está dando crescimento porque você está fazendo um movimento glória a Deus e o problema é quando tem alguém parado no pé porque quem está parado pega a pó e ferruge e passa a pó e ferruge para o olho mas quem está em movimento aleluia glória a Deus aleluia Deus vai colocar pessoas paradas do teu lado para se movimentar por causa do seu movimento aleluia as pessoas vão ver você orando e o Espírito vai incomodar ora também tem hora que a gente está no meio que está com quebrada a gente fala não vou dar um como a levanta para Jesus aí entra alguém no culto e começa até agora Jesus aí o próprio Espírito fala ei, está todo mundo adorando você vai ficar de boquinha fechada aí começa porque o Espírito é Espírito de movimento a Bíblia diz que enquanto o mar estava parado na criação da terra ele estava em movir e ele se movia sobre a paz e dá aleluia aleluia você quer ver que o diabo odeia frente do movimento você não vai dar para ele estar na mensagem da fatale olha para cá eu disse que o diabo odeia frente do movimento Abraão no capítulo 12 de Gênesis eu disse no capítulo até o capítulo 15 você não vai ver Abraão oferecendo holocausto você só vai ver ele edificando o altar porque Abraão veio de uma família que sabia que fica o altar mas a Deus pagou então Abraão cresce com uma ideia que para adorar Deus tinha que edificar o altar então Abraão do capítulo 12 ao capítulo 15 só vai edificar o altar você não vai ver ele queimar um holocausto só que para Deus receber um bom no voo tem que ter fumaça tem que ter um holocausto e Abraão não sabia ele só edificava o altar ele edifica três altares do capítulo 12 ao capítulo 15 mas no capítulo 15 Deus fala assim Abraão deixa eu te ensinar a me adorar você aprendeu com seu pai edificar o altar para aqueles Deus pagão mas precisa te ensinar a morar Abraão como é que é Deus? pega os animais corta ele no meio e coloca sobre o altar aí Abraão e começa a colocar os animais sobre o altar nunca tinha feito aí Deus falou coloca e começou a colocar só que o local tinha que ser feito pela manhã e a palavra local significa subir porque a fumaça sofre então ele vai colocar os animais sobre o altar só que Deus não manda quem está me ouvindo diga amém Deus não manda Abraão queimar o holocausto Deus só fala pega o animal e coloca no altar pronto Deus não manda ele pôr fogo Deus não manda Abraão pôr fogo Deus só fala pega o animal e coloca a sua para o altar pronto aí Abraão faz o que Deus mandou acorda de manhã e fica o altar e coloca Deus não vai falar comigo não e aquele sol ele lá Deus não falou nada o que eu vou fazer a carne que estava fresca começou a virar carne podre carnícia e carnícia vai chamar o urubu aí a Bíblia diz que os urubus começaram a descer para tocar no altar que ele edificou e na oferta que estava sobre o altar ele está debaixo do sol não teve tempo para fazer uma horinha de almoço ele está diante do almoço ele não saiu do lado do almo aí a Bíblia diz que enquanto eles estavam no altar os urubus começaram a descer para tocar na carne e a carne os animais que estavam ali eram os animais que eram puros para sacrifício e eu disse que aquilo que é imundo quando toca naquilo que é puro aquilo que é puro se torna imundo e Deus não recebe o que é imundo e quando o animal o urubu está querendo tocar se ele toca ele contamina a oferta e Deus não recebe Abraão sabendo disso o que ele vai começar a fazer? Movimento você não está aí enquanto olha dois o urubu conversando com o ano vamos contaminar o que é de Abraão? vamos mas não tem jeito por quê? ele não dá brecha ele não para você não está entendendo enquanto eu estou aqui o diabo está tentando tocar naquilo que Deus mandou eu fazer só que o meu papel é se movimentar aleluia o diabo entregou o dom de pregar na sua mão Deus entregou o dom de pregar na sua mão só que o diabo quer contaminar e qual o seu papel? aleluia Jesus Deus entregou o dom para você louvar a ele e o diabo quer descer e contaminar porque se ele contaminar Deus não recebe então o seu papel é zelar por aquilo que Deus entregou na tua mão como? exercendo aleluia glória glória enquanto você está fazendo isso você está permitindo que o céu fique aberto sobre sua cabeça aleluia sabe o que eu vim dizer para você? não deixe de bregar porque enquanto você prega é o movimento que você causa aleluia aleluia a Deus uma vez eu vi um pastor falando assim facebook é coisa do diabo o diabo que inventou o facebook falei é pastor um dia eu senti no coração de pregar de colocar uma mensagem no facebook um texto coloquei o texto e uma interpretação minha no texto passou alguns dias uma mulher me chamou na época era diálogo ela disse pastor eu vi sua mensagem no facebook ela disse assim para mim a minha família está destruída eu ia me matar eu já estava com o veneno pronto com a faca pronta melhor dizendo a faca pronta eu me lembro que ela disse eu estava com a faca pronta a minha família tinha saído eu estava sozinho em casa e eu ia entrar no facebook para postar uma nota eu ia colocar o porquê disso depois eu me mataria mas quando eu entrei e comecei quando eu ia escrever você postou a mensagem aleluia aí ela disse hoje minha família está de pé o meu casamento está restaurado porque é isso você não vê mas missão você faz de muitas formas como foi dito uma camisa que você usa você está fazendo missão nós temos uma camisa na nossa igreja quando teve conversa de jovem que era aquela camisa tenha calma Jesus está no controle às vezes a gente não entende mas às vezes a gente está no metrô e tem alguém que passou uma situação tão difícil ela lê na camisa Jesus está no controle você pregou para aquela pessoa aleluia sabe o que eu quero dizer para você independente do que estão falando faça o que Deus te vocacionou aleluia Deus te chamou para uma grande obra e você não pode parar Deus entregou nas suas mãos uma responsabilidade e você não pode retroceder talvez essa não era uma mensagem mas você queria ouvir mas essa é uma mensagem de verdadeiro avivamento porque tem pessoa que acha que avivamento é quando a gente diz que tem hoje passando com bandeja de fogo para lá e para cá quando tem tapete de fogo quando tem sapato de fogo falando de avivamento é quando ela me conscientiza que eu preciso fazer algo no reino e Deus está te avivando para levar avivamento a outras vidas você já viu alguém no buraco só pode tirar alguém do buraco e tentar fora ninguém junto tira o outro primeiro alguém tem que sair do buraco jogar a corda e levantar aquele que está lá dentro por isso que Deus sempre levanta um para tirar aquele que está lá dentro perceba que você não conhece a vida mas provavelmente você foi o primeiro crente da sua casa por que? Deus precisava tirar um do buraco para que esse um tirasse os outros se percebeu que Deus não começa com coisas grandes vou terminar assim que você falou da glória para não se estender aqui não dá glória se o fogo pegar não se estender não dá glória você percebeu que Deus nunca começou com coisa grande sempre foi com coisa pequena quando Deus disse assim eu quero abençoar o mundo aí ele chama o homem velho 75 anos uma mulher de 65 estere disse que através dele Deus abençoaria o mundo mas ele começou por um depois que começou crescer um pouquinho essa família eles iam morrer de fome em cada um Deus levanta um José só um e coloca eles no Egito depois que eles se multiplicaram lá dentro do Egito se tornaram uma grande multidão Deus levanta só um para libertar eles Moisés quando Moisés estava dentro do deserto prestes a morrer e o povo precisava entrar na terra do Canaã Deus levanta só um Josué para levar o povo quando Deus queria libertar o povo que estava cativo na mão dos filhos Deus Deus levantava um juiz Débora Sansão Gideão mas sempre ele começou com a possibilidade que o mundo acha que é impossível Deus pega aquilo que todo mundo fala não tem jeito que ele faz da gente quando Deus queria falar com a nação inteira ele levantava um profeta e falava com a nação quando Deus queria quando era para ser expiado o pecado de toda a nação de Israel ele levantava um sacerdote para expiar o pecado de toda a nação quando Deus quis salvar a humanidade ele levanta um Jesus para salvar uma casa para salvar uma família ele levantou um você vou repetir isso para salvar tua família ele levantou um mesmo que todos desacreditem mas ele te levantou ele te chamou para que através de você ele salvasse a tua casa você pode me obrigar a Deus por isso glória glória você está entendendo a responsabilidade que Deus colocou em tuas mãos sim Deus você está entendendo olha para as tuas mãos aí olha para as tuas mãos sabe o que você está vendo as tuas mãos a salvação da tua casa eu creio a salvação do teu bairro eu creio a salvação da cidade eu creio a salvação da nação que está nas tuas mãos sim meu Deus glória 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 Deus desce os teus olhos desce vamos usar o nosso poder de filho vamos entrar dentro da casa do pai sentar na mesa com ele pedir para ele fazer algo você tem fé para isso a voz para o pastor José disse assim que eu e você devem ser considerados dispenseiros de Deus sabe que é dispenseiro dispenseiro é aquele que tem acesso a dispensa sabe que é dispensa local de guardar alimento, e apóstolo Paulo disse que eu e você devem ser uma pessoa que tem acesso ao armário de alimento do céu sabe como é que aqueles que estão longe que Deus vai comer através desse dispenseiro que vai entrar no céu hoje buscar alimento e levar a eles apóstolo Paulo disse que eu e você devemos ter um ministério que por onde passar nos deixar o cheiro de Cristo já foi vivo que a mensagem deve ser cristocêntrica aonde você passar desse cheiro de Cristo fecha os seus olhos vamos orar pelo nosso mar, pela nossa casa, pela nossa nação Deus te deu autoridade mas eu quero te convidar para aclamar agora talvez até agora no culto você culto ouve pensamentos talvez até agora no culto você pediu de pensamento mas não tem como clamar de pensamento porque a palavra aclamar significa gritar nós vamos aclamar agora aleluia aleluia você vai apresentar as suas cidades você vai apresentando aqui creia começa a ver a mão de Deus eu creio começa a clamar a igreja agora a oração de um justo tem muito no ar hoje começa a louvar começa a clamar pegue pra Deus caos de nós pegue pra Deus o que é a Deus que é a luz e o que é a luz o que é a luz o que é a luz não tem que ter Deus te perde, Deus te longe, isso salmista, se Deus te unisse nas outras mãos, o teu Espírito mais estaria, se eu desce seu fundo no abismo, não o teu Espírito estaria, Deus estaria em todo lugar, clara ele agora. Olha essa coluna, enquanto o ministério de mover, vai levar, lava como o ministério para desculpar o seu reto, libertar a vida das drogas, ora pelos funcionários, faça a volta agora e comece a orar com o Senhor. Altíssimo amor, alcança a paz de todas as pessoas, pai, todas as pessoas, não é nada impossível para ti, não é nada que tu não possa, não é nada que tu não possa, não Deus está caçando aí. A igreja tem a noite da fé. Tem trecho de nove e depois. Tem trecho de nove e depois. Vai, abre a boca. 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 Nós também estamos ganhando hoje Uma alma pra Jesus Você viu a missão? Você contribuir Continuando com as almas que estão sendo E com as almas que estão sendo Sabe o que é isso? Alguém que é o jogo Viver hoje Tem mais alguém nosso mesmo E entregue a sua vida pra Jesus Ele quer escrever hoje O teu nome no livro da vida E o teu nome no livro da vida Garanta a sua entrada Pra alguém no céu Vem aqui na frente Aleluia 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 Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até você ver, me despegue, me despegue, me despegue. O Espírito Santo se move em você, até você ver, me despegue, me despegue, me despegue, me despegue. O Espírito Santo se move em você, até você ver. O Espírito Santo se move em você, até você ver, me despegue, me despegue. O Espírito Santo se move em você, até você ver, me despegue, me despegue, me despegue, me despegue. O Espírito Santo se move em você, até você ver, me despegue. O Espírito Santo se move em você, até você ver, me despegue. O Espírito Santo se move em você, até você ver, me despegue. O Espírito Santo se move em você, até você ver, me despegue. O Espírito Santo se move em você, até você ver, me despegue. Mas nós cremos que até o filho, quando volta para a casa do pai, o Senhor faz festa para celebrar o recorto do filho. A festa no céu, eu creio, porque a filha pródiga, o filho pródigo que havia se perdido, voltou. E todos saberão, o motivo da festa é o nome é Carol, ela voltou. Ela voltou, você pode dar o glória a Deus, ela voltou. Recebe, pai, recebe novamente. Ela como filha energética, constituída como doiva do porteiro. Ela voltou, ela voltou, ela voltou, ela voltou. Ela voltou, ela voltou, ela voltou, ela voltou. Ela voltou, ela voltou, ela voltou, ela voltou, ela voltou, ela voltou. Ela voltou, ela voltou, ela voltou, ela voltou, ela voltou, ela voltou, ela voltou. Ela voltou, 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 ela voltou. Amém. 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 Amém.